Acha que pode acabar comigo? Essa é a pergunta errada. Ah é? E qual a correta? Você está querendo mesmo saber? Há 25 mil chineses vivendo nesta cidade. E tem mais chegando todo dia. Você faz o que precisa para sobreviver. Mas existem diversas maneiras de enterrá-lo. Alguém tem que começar a revidar. O que você quer de mim, lealdade? Essa cidade vai ter os ares. Vamos tomar nossa cidade! Querem guerra? Uma guerra terão. Ok. Vamos nessa. Você tinha isso o tempo todo? Chineses! Fora! E é bom para os negócios. Parem! Então, o que você está achando da América até agora? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti